Vamos conversar nesse vídeo sobre Ho'oponopono. Muitas e muitas pessoas, já perdi as contas de quantas pessoas já me perguntaram aqui nos comentários sobre Ho'oponopono. Fabrício, Ho'oponopono funciona? Qual a forma certa de fazer? Funciona para o que? Como que eu devo usar? E como é um assunto que está em alta e já está há algum tempo, também há algum tempo, acho que foi no começo do ano, se não me engano, eu adquiri esse livro aqui, o grande livro do Ho'oponopono, exatamente para entender, tem excelentes pessoas que falam sobre Ho'oponopono aqui no YouTube, mas eu gosto muito de ler livros, porque ler normalmente é a base de onde as pessoas tiram as informações, de onde eu tiro as informações. Então, muitas vezes, se você quiser entender melhor, se você tem dúvidas sobre o que eu falo aqui, se você lê os livros que eu leio, fica até mais fácil de você entender. Então, foi exatamente isso que eu fiz, vamos dizer assim, como tudo na vida, as pessoas têm visões diferentes, então eu peguei um livro para ver a visão aqui de uma pessoa. Tem outros livros também que falam sobre isso, tem um, se não me engano, chama Limite Zero, se não me engano, que é do Joey Vitale, que faz parte lá do filme O Segredo. Mas, esse aqui me chamou mais atenção e eu decidi adquirir esse livro aqui. Então, a gente vai conversar aqui, basicamente, não vou entrar aqui nos porquês de muitas coisas, de onde que surgiu e tal. Se você está aqui, eu acredito que você já entenda um pouco, pelo menos já saiba um pouco como que funciona o Ho'oponopono. Qual que é a minha intenção aqui nesse vídeo? Explicar especialmente o que significa as palavras, aquelas palavras mágicas, vamos falar assim. E também explicar como que isso tem tudo a ver com o que a gente conversa aqui, sobre o seu poder subconsciente, absolutamente tudo a ver. E aí, já num outro vídeo, a gente vai conversar sobre o que tem a ver Ho'oponopono com abundância financeira, com prosperidade. Tem vários vídeos que falam sobre dinheiro e Ho'oponopono, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas aí, eu vou deixar para gravar isso num outro vídeo, porque senão vai ficar misturado aqui os assuntos. Então, vamos lá. Primeiro, para você entender por que tem tudo a ver o Ho'oponopono com o que a gente conversa aqui. Logo aqui, na parte inicial do livro, eu vou ler na íntegra aqui o que diz. É bem pequeno, olha só. Eu sou 100% criador de tudo o que acontece na minha vida. Então, só isso aí já dá para ter uma ideia, né? Essa conscientização é um momento essencial. São somente você e os seus pensamentos que criam todos os acontecimentos que surgem em sua vida. Os outros não têm nada a ver com isso. Se você corrigir os seus pensamentos, poderá então mudar a sua realidade. Então, a base do Ho'oponopono é exatamente a mesma base do que a gente conversa aqui sobre poder do subconsciente. Exatamente a mesma coisa. Logo quando eu falo aqui, você é o criador de tudo, já mostra isso, né? Então, o Ho'oponopono, ele é uma ferramenta de limpeza. Uma limpeza do subconsciente, uma limpeza emocional. Eu já conversei sobre isso outras vezes aqui, que tudo, quando a gente fala em mente subconsciente, é a mente emocional. O que controla a sua vida são as suas emoções guardadas. As emoções que você tem sobre os relacionamentos que você já teve, sobre as dificuldades que você já passou na vida. Enfim, essas emoções é que governam a sua vida. E o Ho'oponopono é uma ferramenta de limpeza de emoção. Então, quais são ali as frases que são ditas? A primeira é a sinto muito. O que significa isso? O que significa essas frases? Diz aqui, olha. Sinto muito porque eu ignorava que essa memória estava em mim. Sinto muito também pelo que ela pôde causar de desagradável. Então, isso que significa o sinto muito. Quando eu falo aqui memórias, ignorar que essas memórias... Então, memórias é exatamente isso. O que eu chamo de causou uma impressão no subconsciente. Memórias é exatamente a mesma coisa. Então, o sinto muito significa isso. Me perdoe, né? Me perdoe porque eu ignorava ser o autor do acontecimento em questão. O perdão libera do passado e proporciona paz. Tem um vídeo que eu falo aqui no canal sobre perdão e prosperidade financeira. O que tem uma coisa a ver com a outra? Emoção reprimida. Emoção reprimida causa, enfim... Coisas que pode parecer que não tem nada a ver, mas sim, tá? Enfim, agora eu fico me lembrando de vídeos que eu já gravei sobre esses assuntos assim, né? Mas tem um vídeo que eu falo, por exemplo, sobre a lei da atração, né? Que você pede, ou seja, você emana que você tem algo, mas para que você receba, você precisa estar numa frequência boa. E nada mais é uma frequência boa do que sentimentos bons. E se você tiver algo reprimido, você tiver algo contra alguém ou contra você mesmo, né? É preciso um auto-perdão também. As coisas não acontecem. Então, o me perdoe é por isso. O sou grato, né? Ou obrigado, como está escrito aqui. Sou grato a esse acontecimento que me fez tomar consciência dessa memória perturbadora e me deu a oportunidade de limpá-la. E o eu te amo ou eu me amo, pode ser das duas formas, tá? Tá aqui. Eu amo todos vós, os outros, a vida, as memórias e a mim mesmo. Então, isso que significam essas frases. Principalmente essa frase aqui, né? Do eu te amo ou eu me amo. A palavra, a palavra amor, ela tem um poder incrível. Incrível mesmo, né? Também tem um outro vídeo que eu já gravei aqui falando sobre o poder das palavras. Inclusive, fala lá do experimento, né? Que foi feito com um potinho, foi colocado arroz, né? Num pote escrito amor, no outro ódio. E o que foi escrito ódio se deteriorou, enquanto o que estava escrito amor ficou ótimo. Então, isso mostra realmente o poder que as palavras têm, tá? Se você repete, se fosse só essa palavra, lógico que aqui são todas essas frases, essas palavras e o ideal é você usar da forma como é sugerida aqui. Mas só essa palavra amor, se você ouve isso, se você ouve essa palavra constantemente, ou se você fala essa palavra constantemente, isso já mexe completamente com você. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que é uma reprogramação para eliminar sentimentos negativos. Nessa reprogramação é usado rouponopono e é usado palavras como essa, né? Perdão, amor, paz, alegria, que são palavras de limpeza, tá? E isso, enfim, faz um bem, obviamente, emocional, mas coisas, coisas que muitas vezes estão travadas são resolvidas apenas por uma limpeza emocional, tá? E aqui, fala também o quando, né? Quando você deve usar, tá aqui ó, algumas dúvidas principais. Quando dizer essa fórmula? Quando você estiver diante de um conflito, uma reação violenta, um acidente, um trauma, tudo o que despertar em você uma emoção forte e negativa. Então, como... E aqui, olha só, importante. Quando fala aqui, né? Tudo o que causar em você uma emoção forte e negativa. É... Nossa, isso é realmente muito poderoso, porque uma emoção forte... Eu sempre digo que, olha, existem duas formas de você inserir informação na sua mente, né? Uma é por emoção forte e outra é por repetição. Então, se você ouve constantemente, por exemplo, coisas negativas, aquilo entra. Mas quando é uma emoção forte, algo, assim, muito ruim que acontece, aquilo que tem uma emoção forte, aquilo pode ficar uma impressão ali, enfim. E se você não realmente limpar isso, nossa, isso vai perdurar eternamente. Então, se acontecer, né? Se você... Tomara que não, mas se acontecer algo desse tipo, né? Algo de você ficar muito chateado com alguma coisa, lembre-se disso aqui e pouco tempo depois feche os olhos e repita essa fórmula, né? Que é o... Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então, deixa eu ver o que mais é de interessante aqui, de dúvida relacionada a isso. Aqui, olha, você pode fazer prevenção com o Ho'oponopono? Eita, aqui, olha. Sim, você pode dizer, nessas palavras, mesmo quando não estiver sentindo nenhum conflito em especial. Isso permite apagar as memórias que surgiam sem você perceber. Certas pessoas recitam a fórmula como um mantra durante uma caminhada, uma corrida ou um passeio de bicicleta. E aí, uma das coisas mais interessantes aqui, olha, o que acontece depois que você faz isso? Então, esse aqui é o objetivo principal do Ho'oponopono. Paz interior é o objetivo principal. Agora, tem uma relação entre o Ho'oponopono e prosperidade financeira? Sim. Inclusive, tem um tópico aqui, tem um tópico aqui que fala sobre isso. Deixa eu ver qual que é aqui. No tópico 3, da espiritualidade à abundância. Está aqui na página 99. Sobre isso aqui, a gente vai conversar no próximo vídeo. Para isso aqui não ficar muito longo, eu não gosto de fazer vídeos longos. Eu acho que não fica muito produtivo. Então, eu vou ficar parado por aqui. Mas, o que eu gostaria de realmente ter passado aqui para você? Espero que você tenha entendido. Primeiro, que funciona, obviamente, funciona muito bem. E que tem tudo a ver com o que a gente já conversa aqui no canal. Então, o principal motivo de eu fazer esse vídeo é porque algumas pessoas tinham essa dúvida. Ah, mas dá para misturar uma coisa com a outra? Será que não ficaria assim? Sim, é uma ferramenta de limpeza, é uma ferramenta de mudança de sentimento, de eliminar coisas negativas do subconsciente. Então, funciona e use sem moderação. Pode usar à vontade. Inclusive, como eu disse, nas próprias ferramentas que eu já desenvolvi, são inseridas também rouponopono. Então, funciona muito bem. No próximo vídeo, a gente conversa sobre isso. Sobre que relação que tem rouponopono com prosperidade financeira. Beleza? Fez sentido? Aqui essa conversa, dá um like se fez sentido. Deixe um comentário aqui abaixo. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.